Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Vamos conhecer hoje um pouco da história do livro que conta sobre um fazendeiro que derrotou um gigante e depois um dragão. Legendas por TIAGO ANDERSON Esse vídeo não é uma resenha, mas sim uma visão geral daquilo que envolve o conto medieval de Tolkien, Mestre Gil de Han. Mas antes de começar, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e fica sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o José Eduardo, Paulo Rodrigues, Mário Nicolas Silva Pontes, Leonardo Albrecht, Isaac e Giovanni Aranda. O conto do Mestre Gil e da Aldeia de Han se passa numa Grã-Bretanha de muito tempo atrás. Pode ter sido concebido por Tolkien como divertimento para a família após um piquenique, enquanto eles se abrigavam sob uma ponte de uma tempestade. Pelo menos essa era a lembrança do filho mais velho, John Tolkien. Se a memória de John estiver correta, então esse evento não pode ser datado. Mas como o Mestre Gil foi inspirado nas terras nos arredores de Oxford, a primeira vez que ele foi contado ocorreu, provavelmente, depois que a família retornou para lá vinda de Leeds em 1926. Essa data parece corresponder à realidade até por causa do estilo de escrita do primeiro manuscrito de Mestre Gil, que é muito parecido com aquele do Hoverandom. Este último foi escrito por volta do Natal de 1927. Há semelhanças também com partes de O Hobbit, que ele começou por volta de 1930. A história do Mestre Gil se desenvolveu em várias versões. Cada uma conta como o Mestre Gil retirou um gigante de sua terra usando apenas um Bacamarte, que é uma espécie de uma arma antiga, e por esse ato ele é aclamado em todos os lugares. Como recompensa, o rei lhe dá uma antiga espada. Mais tarde se descobre que é Mordicalda, uma arma mágica famosa por matar dragões. Quando Haman é ameaçada por um dragão que os Cavaleiros do Rei estão com receio de enfrentar, o povo se volta para o herói local. Gil aparece brilhantemente vestido com uma armadura caseira, com a espada e montado em sua égua cinzenta. Ele captura o dragão e faz ele prometer dividir seu tesouro com o povo. Mas a promessa do dragão é falsa, e ele escapa para as colinas. Gil mais uma vez busca pelo dragão e o obriga a carregar seu enorme tesouro de volta para Haman. O dragão também ajuda Mestre Gil a desafiar o rei, que quer o tesouro para si. No final, Gil se torna o governante do local. As primeiras versões de Mestre Gil são notavelmente diferentes da versão final. Na primeira, o narrador é chamado de Daddy, Papai e poucos personagens são nomeados. Os eventos são vagamente situados no passado. E somente perto do final é que a paisagem se relaciona com o mapa moderno, ao citar uma vila perto de Oxford. Na segunda versão, o narrador é uma espécie de O Zombador da Família. Os eventos são definidos no passado, mas há outras mudanças. Essa versão possivelmente é do começo até meados dos anos 30, e é mencionada por Tolkien numa carta de novembro de 1937. Contudo, em janeiro de 1938, Tolkien reescreveu grande parte de Mestre Gil, aumentando em cerca de 50% a história. Ele iria fazer uma leitura dela para Loveless Society, um clube de redação do Oster College. Para esse público mais acadêmico, ele adicionou muitos nomes próprios, piadas e alusões, além de desenvolver melhor os personagens e a montagem como um todo. Hamm, localizada no Pequeno Reino, se tornou a precursora de uma pequena vila próxima de Oxford, que viria a se chamar Thamer. Worming Hall era o nome de uma casa construída pelos homens que ajudaram a trazer o dragão, agora Chrysophilax, de volta para Hamm. Entre as astutas piadas mencionadas no conto, havia uma referência aos quatro letrados sábios de Oxenford, que seriam os renomados editores do Oxford English Dictionary, e foram incluídas também falsas origens a nomes de locais. Tolkien, então, começa a trabalhar numa sequência para sua história infanto-juvenil, O Hobbit. A editora Allen & Unwin esperava ter o livro terminado pelo Natal de 1938. A nova obra, O Senhor dos Anéis, progredia lentamente e não ficaria pronta a tempo. Tolkien sugeriu, então, o Mestre Gil como uma alternativa. Agora, em 1938, Tolkien tinha um texto datilografado profissional e enviou o trabalho novamente a Allen & Unwin. Mas ele alertou que a história tinha ficado um pouco mais adulta do que antes, e ele não havia escrito outras histórias do Pequeno Reino para acompanhá-la. O gerente de produção da editora gostou muito de Mestre Gil, mas ficou preocupado por ele não se encaixar no gênero certo. Não era claramente nem para crianças e nem para adultos, e por isso poderia ficar confuso para o mercado de livros. A Allen & Unwin estava preparada para publicar O Mestre Gil de Hamm, mas antes queria que Tolkien terminasse O Senhor dos Anéis. Mas como a sequência de O Hobbit estava demorando para sair, Tolkien enviou esforços então para convencer a editora a publicar O Mestre Gil de Hamm, mesmo que na época ele só tivesse apenas esboçado uma continuação para essa história, que seria sobre George, o filho de Gil. A zona rural de Oxford que o inspirara antes, o Coração do Pequeno Reino, já não o inspirava mais, tendo se transformado durante a Segunda Guerra Mundial com a construção de aeródromos e outras instalações militares. Por fim, Allen & Unwin decidiu publicar O Mestre Gil de Hamm sozinho, enriquecido por ilustrações. Tolkien novamente revisou o texto e adicionou um prefácio de zombaria, onde ele fingia ser o editor e tradutor de uma antiga lenda do Pequeno Reino. Depois de rejeitar amostras de desenhos de outro artista, Tolkien aceitou uma série de ilustrações bem-humoradas e medievalescas feitas para a história por Pauline Diana Baines. Ele sentiu que elas capturavam o espírito do livro, e era uma contrapartida perfeita para o texto. Desde a publicação de Mestre Gil de Hamm em 1949 e em diante, Pauline Baines era ilustradora de escolha de Tolkien. Apesar da cautela de Tolkien, o Mestre Gil foi comercializado pela Allen & Unwin como um livro infantil. Contudo, seus primeiros críticos, assim como os leitores de hoje, logo perceberam que ele poderia ser aproveitado tanto por crianças quanto por adultos. De um lado, ele segue uma linha de histórias infantis que incluem, por exemplo, os contos que envolvem dragões de Nesbitt. Mas também está cheio de humor sofisticado e uma perspicácia satírica. Em 1999, foi lançada uma edição de 50 anos de aniversário, editada pelo casal Wayne de Hammond e Christina Scholl. Essa versão inclui transcrições do primeiro manuscrito da história e as anotações de Tolkien para uma sequência. A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal! Essa foi a breve história da criação de um dos contos menos conhecidos de Tolkien, já que ele não tem uma relação com a Terra-média diretamente. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui clicando no botão vermelho. E depois já clica no sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Curtam nossos fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!